Aaaaaaah! Aaaaaaah! Cara, aí que jogo bom é Black Ops 2 Hoje iremos jogar um outro mapa da nossa continuando saga, né? Jogando todos os mapas do famoso mouse e no teclado, mano No teclado acho que não vai dar pra ver tudo, vou tentar botar aqui na câmera Mas iremos jogar hoje e vamos ver o que vai dar essa partida, cara Vamos pra começar essa partida e hoje nós vamos jogar Farm É um belo de um mapa, é um mapa pequeno, é um mapa que não tem muita coisa pra gente fazer Mas é aquilo, é Farm, cara É Farm, a gente sobrevive e a gente joga o mais tradicional dos zombies em completo Bom, aproveitando de a gente começar aqui nesse mapa, lindo, nesse jogo maravilhoso Tô com o Fortnite aberto ali, você já pode me apoiar na loja do Fortnite Tá? Se você gosta e joga Fortnite e gosta de mim, quer me ajudar Coloca lá, criador aí, FurnerBR, mano Me apoia lá que vai ajudar muito, cara, na loja de itens do Fortnite, tranquilo? Bom, tamo aqui na Farm e esse mapa, cara, como eu disse, é um mapa que eu gosto bastante Pra ser bem sincero, eu tenho algumas histórias muito curiosas pra contar desse mapa Mas antes, deixa eu recapitular quais são os botões Porque eu já não lembro, mano Tô correndo aqui, mas tá louco o negócio, véi Tem um zombie aqui, a facada, tô me lembrando mais ou menos como é que era Ali tem o double tap A forma é o seguinte, é o mapa que eu aprendi a jogar zone Tem um zombie aqui, véi Eu podia ter tomado um tapa, vocês perceberam que eu podia tomar um tapa no round 1 e morrer? Bom, e como a gente sempre faz nas nossas gameplays aqui A gente não compra o Quick Revive Porque o Quick Revive, né Se a gente ficar comprando o Quick Revive, a partida vai até o round 80 E a gente não vai morrer E a gameplay não é O intuito não é ficar longo esse vídeo O intuito é a gente jogar um pouquinho, matar a saudade Conversar um pouco pra botar a conversa em dia, mano Bom, o que que tá acontecendo, Furner? Por que que você tá dificilmente parecendo com as séries antigas do canal? Por que que você postou Fortnite? Postei Fortnite e as séries antigas eram uma parada pelo tempo, tá? O tempo vem me dificultando bastante É, ultimamente minha rotina é muito corrida Então isso acaba dificultando muito pra trazer vídeos pra vocês Deixa eu dar uma facadinha nesse zumbi Eu preciso comprar arma, mano Urgente, preciso comprar arma Vou comprar aqui MP5 que tem aqui dentro Mas é o seguinte, cara É, a rotina é corrida É, eu gosto bastante jogar Fortnite também Por isso eu resolvi trazer vídeos de Fortnite também pro canal Acho que vai ser só um acréscimo Não quero alugar os zombies Porque eu gosto muito desse jogo Mas a gente vai aí fazendo conforme é permitido pra gente, né mano? Vamos tentar conciliar tudo aí Espero muito apoio de vocês Também com os vídeos de Fortnite, tá mano? Seguinte, a minha história de forma é muito engraçada Porque eu jogava muito esse mapa E eu jogava da forma mais louca possível, cara Eu não comprava o Jugger Dog, tá? Na época que eu jogava, eu chegava a jogar com a minha mãe, mano Sério, velho Era eu e minha mãe jogando E a minha mãe jogava melhor do que eu Olha que surpresa, Fred Que interessante Que vergonha Aí a gente jogava muito esse mapa Eu não sabia que o Jugger era uma bebida Que te dava vida A única coisa que eu entendi Era que o Speed Cola era o mais carão E custava pra gente poder reloadar nossas armas mais rápido Então isso era muito da hora Eu gostava muito dele E eu sabia que o Double Tap fazia a gente atirar mais forte Eu sentia, tinha essa impressão, né? Não tem nem como perceber O Double Tap BO2 É melhor que B1 Meu Deus, mano E aí, cara Eu jogava basicamente sempre na minha gameplay Era assim, mano Double Tap e Speed Cola Fornei, você comprava a caixa de Mistério? Ou a Mistério Box? Não comprava Eu comprava, sabe qual arma? Sim, eu comprava a Olímpia E Fornei, como você vai jogar hoje a partida? Sim, eu iria jogar jogando de Olímpia, garotão Voltar às origens Às minhas origens Não às de vocês, né? Porque vocês não conhecem essa parte Esse passado obscuro do Fornei Mas sim, eu jogava só de Olímpia, mano E que arminha deliciosinha pra gente jogar Quando a gente tá de Double Tap É de Speed Cola, mano Ela fica interessante, cara Gosto dela, viu? Gosto Mas inicialmente eu não vou jogar com ela aqui Só pra gente pontuar Mas eu não vou trocar a Olímpia, beleza? Tá combinado nesse início de vídeo A Olímpia não sai da minha mão Ela vai continuar aqui Linda e contente, mano Bom, a gente tem que juntar um pouquinho de ponto pro Jugger A gente não compra o Revive Mas o Jugger é essencial E aquilo, mano Eu não sou bom pra rodar no mouse e teclado Por isso, essa partida não vai muito longe De quanto eu espero Além de que eu também já não jogo Zombies Já faz um bom tempinho, cara Faz um bom tempinho que eu não pego ali E abro uma partidinha de Zombies que seja, né? Bom, ganhamos o round Temos pontos suficientes para o Jugger Nog E vamos lá comprar nosso querido Jugger Nauts Beleza O Jugger Nog Em nossas veias Bom Em casos extremos A gente dá uma compradinha na caixa Mas de início é MP40 A MP40? Não É MP40? MP5! MP5, Furnê MP40, cara Beleza? Meu Maxima aqui Não precisava ter comprado munição aquela hora Mas ia ser bom a gente se aprontar, mano Tá me dando aqui uma vontade de soluçar, cara Beleza, tem zumbi aqui Aqui é um lugar Cara, eu gostava muito desse lugar, mano Eu sempre gostei de fazer Pensei em fazer uma challenge aqui, cara Olha uma oportunidade Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Calma, Furnê Bom, tirei onda Fala que você não tirei, mano Mouse teclado, cara Outra curiosidade, mano Outra coisa que já há um tempo eu já parei de fazer, cara É pegar round, mano Eu já não pego round no zumbi Já há bom tempo, tá? Pra galera que é do round aí O Kads vive me cobrando Me falando Ah, vamos jogar a partida Mano Eu não jogo mais pra round, cara Simplesmente perdi a vontade O tempo não ajuda também Então assim, eu gosto mais de jogar pra me divertir, tá ligado? Eu vou pegar o double tap Eu acho que vai valer a pena, mano Bom, vai dar um aperto aqui agora, mano Mas vamos ver se as minhas habilidades estão em dia Vamos ver se as minhas habilidades estão em dia Oh my god Oh my god Opa Calma aí Calma aí Sai Sai Fiquei travado Calma Calma que a controle Controle aqui no PC é complicado, cara Não é mesmo que console, não Que eu faço pulos a piruetas aí Mas eu não Opa Tem aqui também É questão de costume, ó Passei Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Pelo menos não perdi ainda Como saber jogar isso aqui, né, velho Tamo com 3 mil pontos E a gente pode comprar O nosso Speed Cola E vamos então fazer O que a gente mais queria fazer O que eu mais queria fazer, né Quer fazer O que eu fazia no passado Só que um pouquinho mais bufado, né Com o Jaguar Nog Vamos lá, mano Agora a gente tá top aqui, mano Agora a gente só tem que matar zumbi, velho Ó que delícia que é isso aqui, mano Ó Isso sim é jogar zumbis, cara Você não jogou farm Jogando desse jeitinho aqui, ó Você não sabe o que é jogar farm, cara Aí eu te conto uma história Tal também tem um modo Que eu gostava de jogar Quando era noob, mano E outra coisa Talvez essa partida Seja a partida mais orgulhosa Da minha vida Eu tô vermelho Melhor eu parar de falar um pouquinho Me concentrar Me concentrar Porque a merda vai acontecer aqui, ó A merda quase aconteceu Tem muito aqui Calma Estão double points ali Esse double points é legal Vamos ver se o G que taca a granada É o G Eu acho que o rolinho do mouse também Tá, mas eu acho que é só apertar ele Quer ver? Vamos testar? É isso mesmo O rolinho do mouse e taca a granada Ah, o Limp tá com pouca bala Me preocupa isso aqui Beleza? 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 Não! 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 Não é possível, velho Não, mano Tava tudo sob controle, cara Não tinha nada pra dar errado, mano Caraca, mano Não acredito, cara Que eu morri desse jeito, velho Eu tinha certeza que eu iria passar ali Eu ia pular o crawler E ia ficar de boa, mano Caraca, velho É o mouse, cara É o mouse e teclado Se eu estiver jogando console Era outra coisa Mesmo que eu estivesse velho Já sem jogar isso aqui, mano Não é possível, cara Não é possível Mas acontece, né, mano Acontece nas melhores famílias Bom, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham se divertido aí Com as minhas novadas Vocês sabem o que é aquilo, né? O furneio vai jogar facecam Com o mouse e teclado Não vai Partida boa não sai, cara Não existe Esquece Tá sentindo aqui esperando a partida boa Pode cair fora Não vai acontecer, mano Agora você entrou aqui pra Ver alguém pagando mico Prazer em seu furneio Bom, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou É importante demais Que vocês não saiam desse vídeo Quer dizer Você pode sair do vídeo Mas deixa o like antes, mano Isso ajuda demais o canal, cara Se inscrevam Porque a gente tá tendo problemas sérios Que o YouTube está me entristecendo bastante A cada vez que eu posto um vídeo Independente que seja o vídeo Fortnite Rainbow Six Zombies, cara Não importa O YouTube vai lá e arranca inscritos Pessoas são desinscritas do canal Agora me expliquem Tem algum motivo? Eu não sei Agora se eu não posto O canal só sobe de inscritos Não perde ninguém O YouTube tá jogando aos favor Mas vocês não vão deixar Que isso venha abalar O nosso canal, mano Eu quero voltar Quero voltar a trazer os vídeos Vou procurar fazer Na medida do possível Sempre vídeos pra vocês Até os vídeos que dão mais trabalho Vou fazer um esforcinho Mas é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham aí Do meu lado nesse momento Nessa volta do canal Que vai ser duro A gente voltar a conseguir alcançar As pessoas que a gente alcançava Anteriormente Ao público que a gente tinha A feedback que a gente alcançava Nos comentários dos vídeos Nos likes No apoio da galera Mas eu confio em vocês Vocês que estão aqui Vocês já são muito importantes, cara Vocês já são muito especiais Vocês podem ajudar ainda mais o canal Compartilha o vídeo Fala Furnê voltou Manda pra aquele seu amigo Às vezes que não conhece o canal Isso ajuda demais, mano Se vocês quiserem me ajudar ainda mais Vocês podem ser membros aqui do canal E conseguirem exclusividades no canal Alguns selos especiais Alguns emojis especiais Tanto que vocês ainda ganham Minha moral demais, mano Vocês vão ajudar muito E a gente pode jogar junto A gente tem um contato aí Específico ali Só no Discord Só nós Então, mano Você pode ser membro do canal E você também pode me ajudar De graça Que é lá no Fortnite Editar a minha tag, tá? Como criador Isso ajuda muito mesmo, mano Então nesse vídeo foi isso Espero ter ajudado todos vocês Te ajudado? Ajuda em que, mano? Não sei Se eu dei Se esse vídeo foi legal Eu peço que deixe o like Se inscreva no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Beleza? Então é isso aí Um abraço a todos Valeu E... Fui Deixa o like nessa porra Tchau Tchau Tchau